Muito bem meus amigos, vamos começando aqui o nosso programa de hoje aqui pela Rádio Caçula, a linha direta com a notícia e hoje a cidade está aí com um acontecimento político importante para a nossa cidade, para o nosso estado no geral, porque hoje nós vamos ter aqui o encontro regional do PSDB, vai acontecer na Câmara Municipal de Três Lagoas, hoje à noite, 14 horas, Vila Vicentina, 19h30, 19h, deixa eles resolverem aqui, que hora que você quer? 19h30, 19h30, olha gente, eu vou até corrigir aqui, Vila Vicentina, Vila Vicentina, tá ok? Vou até corrigir, é que na verdade, sempre é Câmara Municipal, a gente acaba se embananando às vezes, né? Então tá bom, até Vila Vicentina, às 19h30, e para falar aqui com a gente, nós temos o deputado estadual Ângelo Guerreiro, que já está em Três Lagoas, já está presente aqui, vamos até bater um papo com ele, né? Sobre esse acontecimento político de hoje e cumprimentar, bom dia, deputado Ângelo Guerreiro, prazer em tê-lo novamente aqui conosco. Bom dia, Romeu, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a família Três Lagoense, bom dia a toda a região, aí da Alta Paulista também, próximo à barranca do Rio Sucuriu e à barranca do Rio Paraná. Bom dia, Juju, bom dia a todos que neste momento estão nos ouvindo. Deputado, hoje vão estar várias cidades aqui e quais as que já confirmaram que vão estar no evento de hoje à noite? As cidades? As cidades, é o município. Na verdade, na verdade, o encontro regional do PSDB, que todos os anos isso é de plástica, ocorre no Estado, então não seria diferente. Então, esse é novamente a cidade polo, onde recebe alguns outros municípios. é aqui de Três Lagoas, onde vai estar presente aí algumas autoridades, prefeitos, veiadores da cidade de Bataguaçu e também da cidade de Santa Rita do Pardo, Rivas do Rio Pardo, Água Clara, Aparecida do Taboado, e no Selvíria e Brasilândia e Três Lagoas. Seriam essas cidades que vai ocorrer, que vai ter esse encontro hoje, a partir das 19h30, lá na Vila Vicentina. E, da mesma forma, no sábado, amanhã, também há o encontro na cidade de Cacilândia. Então, o partido, ele realiza todos esses encontros nas cidades polos, né? E temos algumas mudanças aí, em relação a algumas autoridades que estão migrando de partidos, alguns vereadores, lideranças, né? Da mesma forma que ocorreu aqui em Três Lagoas, ocorre, está ocorrendo no país inteiro, né? Então, dessas cidades, não seria diferente. Também estão vindo, também, fazer algum ato de filiações, aproveitando esse evento aqui na nossa cidade de Três Lagoas. Claro que as coisas... nós temos mais uma semana à frente, até o dia 18. Muitos podem ainda estar migrando, né? Muitas novidades podem estar surgindo aí nesta próxima semana, já que houve essa extensão aí, desse ato de filiação de final de setembro até agora, o final de março. Bom, deputado, então a finalidade de hoje é a filiação de pessoas no partido do PSDB? E mais alguma coisa especial que vai ser discutida? É claro, obviamente, principalmente em relação das eleições deste ano, né, de 2016. E nesse encontro regional do PSDB, já vai aproveitar, né, para poder fazer esse ato de filiações de algumas lideranças que estão ingressando ao PSDB, né? Em todo o Estado, então, já aproveita o encontro e já faz o ato. Porque todo o ato, a partir do momento que seja de sigla partidária, é ato político, né? Não seria diferente. Portanto, quanto eu, como presidente do PSDB, aqui de Três Lagoas, nós tomamos aí as devidas precauções, para que também não utilizaríamos aí o prédio público, né, como Câmara Municipal, sucessivamente, porque até mesmo em relação está preservando, né, Romero? Ah, tá aqui. Bom, quais as estrelas, assim, podemos dizer, os nomes políticos, que já confirmaram que vão estar e que vão filiar aqui? Na verdade, eu posso até, assim, considerar que, para mim, para mim, todos são estrelas, né? Eu acho que, claro que nós temos lideranças políticas, né? Mas, em exceção, a partir do momento, pessoas que, assim, acreditam no projeto, né, eu posso, assim, fazer um ponto de referência de uma pessoa que, já desde o ano passado, que já havia dito, né, que já havia, não era segredo, que estaria nos acompanhando, que é a vereadora Vera Helena, né? Então, já temos algumas conversações com outras pessoas também, outros vereadores, né? Pode até ser que hoje, a partir da tarde, após o almoço, nos confirme alguma coisa. Se não, somente na próxima semana vindoura à frente. Temos algum outro... Mas, na verdade, ela já se despediu, na Bela Municipal, na terça-feira, agradeceu o pessoal do PMDB, já dizendo que iria trocar de partido, né? A Vera Helena... Bem, desde o ano passado, 2015, ela já havia, já dito, nos confirmado, e até em relação, até, eu acho que, antes das eleições mesmo, de 2014, ela já havia mencionado a possível vinda dela. É, então, não é segredo, né? Então, uma pessoa muito especial, uma pessoa que de postura, então, todos, né, são em exceção. Então, com isso, nós vamos já aproveitar esse ato. Tem algumas outras pessoas, porque temos vários, vários correios legionários do partido, que vão nos estar entregando as fichas após o almoço, né? Alguns empresários estarão participando conosco, mas volto a repetir. Para mim, todos são importantes, todos são estrelas, né? Todos são vir a contribuir, né? Nós sempre, assim, preservamos nas reuniões, no meu tempo, não sendo conversado, né? Porque não adianta, talvez, sair aí filiando as pessoas, que sequer as pessoas não têm conhecimento de qual o significado de uma filiação. Então, é muito importante as pessoas estarem interagindo, né? O que realmente significa para poder estar contribuindo, né? Junto a um projeto, apesar que, infelizmente, né, nos entristece, né? Hoje, tudo isso que vem ocorrendo, mas não por isso que nós devemos abaixarmos a nossa cabeça, né? Essa crise política é mensalão, é corrupções e corrupções, mas temos pessoas com bons pensamentos, né? Ainda para poder estar contribuindo com o nosso país, né? Não somente Três Lagoas, mas como o nosso estado no Mato Grosso do Sul, enfim, a todos, né? Porque sem a política, o país também paga. Então, nós temos que, é, tudo envolve, é um ciclo político, né? Então, nós, independente de tudo que ocorre, nós temos um país maravilhoso acima de tudo, Romero. O ex-prevê José Arnaldo também já confirmou lá de inocência, né? Já confirmou. Já confirmou. Já confirmou na última, nessa quarta-feira, foi o seu ato de filiação lá no diretório estadual na capital, né? Então, provavelmente, em consenso, né? Em consenso, com todo o grupo lá de inocência, provavelmente, ele é o nosso pré-candidato lá da cidade de inocência também. Da mesma forma, assim, temos também a nossa pré-candidata da cidade de Brasilândia, que hoje, atualmente, ela é vice-prefeita, a Márcia do Amaral. Da mesma forma, nós temos aqui a cidade de Selvíria, também, o prefeito atual, que migrou também ao PSDB, o Jarme, né? Que também, provavelmente, assim, vai para a sua reeleição. Brasilândia, alguém? Brasilândia, temos a vice-prefeita... A Márcia do Amaral. A Márcia do Amaral. Daí, verdade. Ela é a nossa pré-candidata também a prefeito lá da cidade de Brasilândia. E em Bataguaçu, nós temos também o Pedro Caravina, né? Pedro Aleixo Caravina, que também é prefeito e vai para a reeleição também, também do PSDB. E temos Santa Rita do Pardo, também o prefeito Cacildo, que era do PMN, salvo me engano, ressalto, sim, me lembro, adequadamente, também que era um grande parceiro, sempre foi parceiro do governador Reinaldo da Zambuja, que também migrou ao PSDB. Também vai para a reeleição. Ribas do Rio Parque, que nós temos aí o Zé Cabelo, que também não sabemos, está em Códiga. Talvez ele não queira mais ir para a reeleição. E temos a cidade de Água Clara, que temos o prefeito Silvio José, também do PSDB, que também é um pré-candidato que vai para a reeleição. Então, a Aparecida do Taboado, temos um vereador nosso e presidente do partido, que é o Gustavo, também é um dos nossos pré-candidatos hoje em Aparecida do Taboado. Paranaíba também nós temos também pré-candidato. Crassilândia também nós temos pré-candidato. Então, a nossa região do Bolsão, praticamente todos os municípios, nós temos pré-candidatos a prefeito da nossa região. Ah, ok, então. Bom, o Anjo, muito bom, então vai ser. Vai ser uma senhora à festa. E todos esses, então, praticamente vão se transformar. Esse prefeito, praticamente, isso nós já podemos deduzir que são candidatos lá nas cidades deles, né? Com certeza, com certeza, são pré-candidatos lá. Não resta dúvida. Claro que tem alguns que estão desmotivados, não é para menos. Até mesmo ontem, olhando no Jornal da Globo, próximo a Belo Horizonte, tem quatro cidades que decretaram estado de calamidade financeira, para você ter uma ideia. Então, isso é muito preocupante ao nosso país, isso tudo que está acontecendo. Então, é claro que nós não gostaríamos disso. Nós temos, eu tenho recebido ao gabinete, na Assembleia, vários prefeitos de outras siglas partidárias, que muitos não irão mais para a reeleição, não querem mais pelo momento que estão atravessando, né? Então, eles estão aí até mesmo tentando, tentando se fechar as folhas até o último dia de dezembro, para que assim deixe redondo os seus municípios. Principalmente essas cidades que nós temos aí, que éramos 33 cidades, que houve o decreto emergencial em relação às grandes chuvas, fortes chuvas, né? E teve um aumento agora, recentemente, para 44 municípios. E com tudo isso, claramente que vem acarretar os cofres do governo do estado, para poder atender esses municípios em relação dessas fortes chuvas que ocorreram. Então, automaticamente, é toda uma boa parte da projeção do governo que teríamos para esse ano, vai ter que, assim, desviar uma boa parte para poder atender e ajudar esses municípios que estão aí em estado de calamidade, de emergência, né? Que também, independente dele, por serem municípios pequenos, mas são irmãozinhos, são filhos do estado, né? Então, com isso, tem que merecer as suas devidas atenções. Vários lugares que já iniciaram o ano letivo escolar e não estão podendo, assim, sequer o transporte escolar percorrer em relações a pontes, né? Que temos aí, já bem divulgado, 80, 82 pontes que, assim, foram arrancadas, destruídas, né? Então, isso, para nós, nos entristece muito. A nossa região, nós, assim, devemos agradecer muito a Deus ainda, que não foi atingida, né? Temos fortes chuvas, mas não ocorreu o que está ocorrendo em outros municípios. Exatamente. Então, vamos rapidinho, então, a gente vai falar no comercial, mas eu volto ainda para...